Mamãe! Eu não te prometi que eu ia ser um vencedor, mamãe! E eu ganhei! Mamãe! Mamãe, eu ganhei, mamãe! Eu ganhei na vida, mamãe! Olha aqui o que eu ganhei! Um perfume francês no bingo, mamãe! Esse perfume aqui vai... Ô, Leleco, ou você me diz onde arrumou esse dinheiro pra comprar o perfume ou você vai dormir na horta do seu joca? Opa, na horta é uma boa ideia. Aí você já resolve seus pepinos. É, e você lá também já colheu suas abobrinhas, que é o que você fala? Leleco, não enrola! Não enrola, não. Eu comprei de um amigo meu que é francês. O único francês que você conhece é o pão. Aí que você erra, porque eu comprei do... Azevedo. Quem? Azevedo. Do Azevedo? Aquele trambiqueiro lá da esquina? Não fala assim dele, não. Não adianta balançar esse cabelo pra mim, não, tá? O Azevedo é um cara muito bacana. Você vê um perfume que seria caríssimo e ele fez por 50 reais. Uma pessoa generosa como ele, um perfume desse que podia ser caro, sai por 50 reais, só uma alma caridosa. Pode ter sido golpe, né? É, oleléco, um perfume francês é quase mil reais. Com certeza é um perfume falsificado. É. E olha, quando o Machadinho descobrir, ele vai ficar marara com isso. Marara perfumada, pelo menos, né? O seu Machadinho não vai usar, ele tem bom gosto e Dona Vicentina era muito refinada. Era refinada, agora é refinada. O seu Machadinho não gosta de coisa vagabunda. O que você falou? Repete, se você for mulher. Mal entendi. Manuela, Manuela, não. A Shirley disse que o Machadinho não gosta de vagabunda. Ah, não faz isso. Manu, calma, calma. Ela tá falando outra coisa, não é nada disso, é outra coisa. Se a carapuça servir, eu não posso fazer nada. Olha que eu não sou vagabunda não, tá? Machadinho, respeita. Machadinho, olha como a Shirley tá falando comigo. Você não vai tomar nenhuma atitude? Vou, meu amor. Oi, vizinhadas! Oi, vizinhadas! E eu tava em casa sentindo um cheirinho de pão de queijo. Aí eu pensei, vou lá experimentar pra ver se o cheiro é tudo isso que promete, né? Cês não sabem. Eu tava em casa assistindo TV, um programa interessantíssimo sobre a vida dos felinos. Porque eu adoro filme de animais, né? Vocês sabiam que os felinos, eles sentem muita fome? Muita fome! Eu pensei, um bicho grande! Não fala mais nada! Oi, meu Deus! Fome verde! Meu Deus, gente! Bicho! Eu! A próxima! Machadinho! O que tá acontecendo, Machadinho? O que foi isso? Isso é a fome do tigrão, meu amor. Vamos! Vamos lá pro quarto que eu vou te mostrar o tigrão! Eu vou passar o cerral na mão! O Machadinho vai virar o Machadão! Gente! Eu não sei o que me surpreende mais, o Machadinho com essa atitude ou ver Dona Dora Teia calada, né? Olha, só um beijo pra calar a boquinha dela, né? É verdade. Olha, o programa de hoje é pra maiores de 18 anos. Opa, 18 eu tenho! Ah, o que eu tenho? A gente tá fazendo aí? Canteio! Ah, 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 ah! Ah! Obrigado.